Oh, 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 oh Sarra roça no meu corpinho Sarra roça no meu corpinho Então vai no vinho porque eu quero me envolver Mais um pouquinho Sarra roça no meu corpinho Sarra roça no meu corpinho Então vai no vinho porque eu quero me envolver Mais um pouquinho Sarra roça no meu corpinho 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 Então vai no vinho porque eu quero me envolver Mais um pouquinho Sarra roça no meu corpinho Sarra roça no meu corpinho Sarra roça no meu corpinho Porque eu quero me envolver Mais um pouquinho Sarra roça no meu corpinho Sarra roça no meu corpinho Então vai no vinho porque eu quero me envolver Mais um pouquinho Sarra roça no meu corpinho 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 Não vai no vinho porque eu quero me envolver Mais um pouquinho Sarra roça no meu corpinho Fica danado!